Final aberto de A Desalmada preocupa o público, o SBT exibiu o último episódio do drama rural. Nas redes sociais, entretanto, a reação de muitos usuários foi de susto ao ver que a história chegou ao fim sem dar um desfecho para todos os personagens. Inclusive com o possível retorno do vilão Otávio, Eduardo Santa Marina, o qual jura vingança na cena final. Se quer saber mais Vem Comigo Fat Louie Nostálgico, te conta mais detalhes. Antes não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Protagonizada por Lívia Brito e José Ron, A Desalmada converteu-se em um grande sucesso no México e Estados Unidos. Diante dos bons resultados, a Televisa anunciou no início deste ano que estava certa uma segunda parte do melodrama. Dessa forma, a nova temporada do Folhetim deveria começar a ser gravada em fevereiro de 2023. Todavia, conforme anunciado por Lívia Brito, o retorno não será possível neste momento. Além disso, comentou-se também que parte do elenco já estava comprometido com outros projetos, algo que agrava ainda mais a situação. Assim sendo, o mais provável é que a continuação da telenovela fique para o final de 2023, ou início de 2024. Em uma coletiva de imprensa recente José Alberto Castro disse quais projetos tem para o próximo ano, porém não chegou a citar A Desalmada. A atriz Lívia Brito, protagonista de A Desalmada, fez um comunicado importante a nós seus seguidores do Instagram na última terça-feira 25 de outubro de 2022. Segundo a estrela, a segunda temporada da novela A Desalmada vai acontecer, porém tardará um pouco mais, pois no momento ela está focada em um assunto de sua vida pessoal. Através de um vídeo publicado na rede social, a cubana relatou que está planejando realizar um sonho, ser mãe. Por isso, ela esteve conversando tanto com José Alberto Castro, produtor executivo, como com os demais executivos da Televisa. Assim, tomou-se a decisão de esperá-la dar à luz para iniciarem o projeto. Ademais, sobre a gravidez da atriz, Lívia comentou que pensou muito antes de tomar essa decisão. Segundo a mesma, isso é algo que ela almeja há muito tempo, e enfim chegou a hora certa. Acho que chegou a hora, estou querendo engravidar há muito tempo e por isso a produção de A Desalmada 2 parou um pouco, disse. Além disso, há algumas semanas a estrela já havia anunciado por meio do Instagram que viria uma grande surpresa. Na ocasião, a atriz postou uma foto olhando com atenção para sua barriga. O que nos resta é aguardar, um possível desfecho da novela. Antes não esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho